Olá pessoal, aqui quem está falando é o Rodrigo, número 10, Xanomeu Mari. Fizemos uma grande partida e nessa partida pude ajudar a equipe com dois gols e tivemos uma falta para bater e combinamos de fazer o que sempre a gente treina. Eu vi uma brecha de poder finalizar no gol e consegui acertar um bom chute entre o goleiro e a barreira e eu pude ajudar a equipe. Muito obrigado a todos os torcedores que puderam nos apoiar, que todos possam vir no dia 10 no Romo Gamo em Odawararina e que eu possa fazer gols e ajudar a equipe a sair vitoriosa. Muito obrigado por tudo. Sobre a jogada do gol do Rodrigo, sobre o lançamento, é uma jogada que nós treinamos bastante durante a semana. Sempre procuro achar o melhor jogador posicionado para eu conseguir dar o passe. Graças a Deus o Rodrigo foi feliz em correr e eu consegui achar ele bem para ele conseguir finalizar. Às vezes ou consegue finalizar direto no gol, como foi o gol, ou também tem a opção para dar o passe para outro jogador. E foi um lance muito bonito e muito importante.